Nosso dia acabou, eu vou dar um tour por aqui, porque eu consegui andar pra vocês verem todos os brinquedos, porque não dá pra filmar tudo. Então eu vou dar uma mostrada no que eu consegui. Tudo aqui, entre aspas, é perto. O que se torna longe é que você tem que adequar junto aos horários de show. Então acaba sendo um longe do outro. Você tem que fazer um aqui, um do outro lado. Mas os brinquedos são pertinho. Agora a gente vai passar pela Fireship. Vou virar a câmera pra vocês verem. Aqui tem um lugar pra tirar foto. Isso tudo no caminho da Fireship, que é ali na frente, mas ainda não dá pra ver. Essa daqui é a entradinha da Fireship. No site, ela se chama Chicote. E é a montanha-russa mais forte aqui do parque. Você vai com os pés soltos. E tem dois loopings também. Você entra aqui, tem toda essa fila, sobe a escadinha e tem mais fila lá dentro. Tudo no sol! Aqui ela vai cair, vai começar a cair pra fazer os loopings. Que você acaba ficando de ponta cabeça. Essa parte ainda é meia tranquila, vamos dizer. O segundo looping aqui atrás que é o pior. Esse daqui eu não aguentei e fechei o olho. Mas ela é bem gostosa, só que ela treme bastante, acaba doendo um pouco a cabeça. Essa daqui é a parte da fila interna, ó. E já vai até ali. A partir daqui diz que é 35 minutos de espera. Essa daqui é a que a gente foi agora. Ela tem dois loopings. Ela é bem tranquila, entre aspas. A partir de um metro e vinte já pode ir. Ela vai começar a descer agora, ó. Ela tem dois loopings de ponta cabeça, mas até a Sarah foi. Então, tranquilo. Esse daqui é o Fast Pass. Ele dá direito a oito brinquedos, uma vez, cada um. Ele custa em torno de R$ 95,00. Até R$ 130,00, se não me engano. Dependendo da época do ano. Certo? Aqui do lado, já temos o brinquedo que molha. Olha, a Fireship está aqui. A única montanha invertida do Brasil. E aqui tem o Tibum. Que, para quem é de São Paulo e lembra do antigo Play Center, é o antigo Splash. Esse daqui molha bastante. A gente saiu encharcado daqui. Saindo do Splash, já vai direto para o Hot Wheels. Aqui tem o kart de adulto, que é pago à parte. E aqui tem o kart de criança, que também é pago à parte. E bem mais devagarzinho. Eles designam isso pela altura. Aqui também tem o restaurante do Hot Wheels. E lá no fundo, o Epic Show, é onde acontece o show do Hot Wheels. Ali tem uns lugares para tirar foto. Dentro do restaurante, é bem legal para tirar foto também. Já do ladinho do Hot Wheels, temos a torre. E ali na frente, a gente já entra na área do Madagascar. Aqui do ladinho da torre, a gente tem a estação de trem, que é a Dinolandi. Aonde faz o passeio de trem. Ele anda por quase todo o parque. Ele conta várias histórias, passa por várias aventuras. E aqui é tudo temático. Tem vários dinossauros para tirar foto durante a fila. Bem bonitinho. Aqui a gente já tem a entrada do Madagascar. E ali já é a entrada do Zoo. Está tudo vazio, porque agora os brinquedos já estão todos fechados. Porque já deu... Olha a lhama! Já deu seis horas. E o pessoal está assistindo o show do Cowboy. Como a gente já assistiu, eu estou dando uma voltinha pelo parque. E mostrando tudo para vocês. Aqui tem os gansos. Lá dentro tem os filhotinhos do Projeto Tamar. Tem mais cisneis. Aqui temos a zebra. Ela chama Damara. Está todo mundo comendo. Olha as girafinhas. Estão aqui se coçando. E as outras comendo. Aqui a gente tem os flamingos. E uma ponte que é para o Jardim Secreto. Onde ficam os leões e os tigres. Aqui é quase uma mata fechada. Que vai dar no local que eles estão. Eu não sei se vai dar para enxergar. Mas olha. Os primeiros tigrinhos brancos nascidos no Brasil. Olha eles brincando. Que lindo. Olha. Dá uma olhada no brinquedinho deles. A mamãe está indo deitar ali. E eles estão aqui brincando. Vai todo mundo atrás da mãe. Olha o leão branco. O bebê do tigre. Olha o leão branco. Está o casal aqui. Que gigante. Eu gosto para a gente. Não é mais educado. E não quer olhar para a gente. Estão descansando. Ele ouvindo o barulho do helicóptero. Aqui acho que temos macaquinhos. Dá para ver? Aqui dentro tem um restaurante com um brinquedão. Dá para passar mais um tempinho por aqui. E aí a gente já volta para as girafas. Pronto. Saímos do zoológico. Voltamos para a entrada do Madagascar. Estou com a voz ofegante sim. Porque eu estava correndo. Para fazer tudo isso antes do parque fechar. Logo entrando. Já tem o Crazy River. Que é o brinquedo do bote. Ele não se molha. Vai bastante gente no mesmo bote. Mas é bem divertido. Ver as musiquinhas. Ver os personagens pelo caminho. Aqui é onde tiram as fotos. Hoje. Esses são os horários que eles estavam aqui. E aí eles ficavam só aqui na sombrinha. Porque está muito sol aqui. Gente. O calor daqui. É muito forte. Nada a ver com São Paulo. Bom. Aqui é a pracinha do Madagascar. Tem esse. Essa estátua. Muito bonitinha para tirar foto de todos os lados. Esses trenzinhos aqui. São lojinhas. Que eu mostrei já em outros vídeos. E aqui na frente. É onde acontece o show do Madagascar. O show do Madagascar. Cabe 2.400 pessoas. Logo depois que dá esse valor de pessoas. Não entra mais. Mas tem o assento reservado. Que você pode adquirir. Essa daqui é a entrada. E ali atrás é a saída. Já saída do Madagascar. Aqui tem alguns bebezinhos. Cavalinhos. Você pode dar uma madeira para eles. Bem bonitinho. Aqui é a saída do zoo. Pelo outro lado. Os elefantes estão ali. Aqui temos uma farmácia. Temos a parte de bebês. Para cuidar. Encher a copo d'água. Tem lojinhas. Aqui tem bastante opção de fotos. Nessa parte principalmente. Ali dentro tem o Jardim Secreto. Cheio de gnomos para tirar foto. Tem o Jacaré Dundum. Que é a montanha russa de criança. Aqui é o Cine 4D do Betinho Carreiro. Aqui já é os restaurantes. E o show do Cowboy. É ali na frente. Ali no fundo. Opa. Quase que eu caio. Ali no fundo. No azulzinho. É o show do Aqua. Ele não é muito procurado. Mas ele é bem lindo. Esse daqui. É o monumento da Rapusca. Que é a antiga montanha. Montanha russa não. Montanha encantada. Do Play Center. Para quem era de São Paulo. Vai lembrar. Cheio de fadinhas. Tem uma cachoeira aqui. Bem refrescante. A praça de alimentação. É um circo redondo. Que você pode entrar de todos os lados. Tem os banheiros. Tem tudo por aqui. Lá dentro tem o carrossel veneziano. Que a gente já mostrou. Essa é a entrada da Rapusca. Aqui é a parte de crianças. Que tem o carrossel. Tem o elefantinho que voa. Tem a roda gigante. Aqui é a Oktoberfest. A gente já entrou aí. Não vou entrar de novo. Tem a montanha russa. Do Tigrinho. E várias casas legais para tirar foto. E também acontece o show do Excalibur. Que é pago a parte. R$75 o adulto. R$60 a criança até 9 anos. Esse daqui é o Palácio dos Sorvetes. Super lindinho para tirar foto. Ali na frente você já vê a roda gigante. Que é toda feita de chapéu de cowboy. E aqui o elefantinho da Lilica Ripilical. Que fofo. Aqui também tem a xícara. E tem também o carrinho bate-bate. Vamos por aqui para a gente ver. Olha a xícara. Para mim esse é o pior brinquedo do mundo. Gira demais. A entrada do Tigr. Que faz par com a Lilica Ripilica. E a roda gigante. E aí eu não vou falar que dei a volta toda. Porque eu não entrei na Oktoberfest. E também não mostrei a ilha dos piratas. Mas vocês conseguiram ver quase tudo. 90% do parque. E uma coisa não é longe da outra. O único problema é conciliar o horário. Então se por exemplo. Você comprar o Fast Pass. E comprar o acesso garantido. Mesmo num dia cheio de parque. Você consegue fazer ele inteiro. Por quê? Você começa lá pela parte radical. Você vai entrar na frente de todo mundo com o Fast Pass. Faz as duas montanhas russas. Faz o elevador. Já faz o splash. Aí acho que ainda dá tempo. De você passar nos outros brinquedos. Lá atrás. Dá uma volta no zoológico. Volta para o show do Hot Wheels. Madagascar. Aqua que é um atrás do outro. Aí dá tempo de fazer a parte infantil. Ou o Super Fast. E terminar com o show do Fall Boy. Dá tempo de fazer tudo. Mas tem que comprar os dois Fast Pass. E demais é isso. Não esqueçam de trazer água. Dá uma olhada nisso aqui. Muito protetor solar. E curtir a vida. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.